Salve pessoal aí ó chegando aí para vocês Guanabara oi rapaz a gente fotografa que já tem anos já aqui aqui só não pode passar daí para lá mas aqui não tem nada a ver não aqui é público aí pessoal Guanabara aí ó 828 carro aí nem deu para ver pessoal porque olha só onde é que a gente está aqui a gente está em frente à guarita da rodoviária da Sossicã estamos para fora da rodoviária e os funcionários já estão enchendo o saco porque a gente está bem fora aqui da rodoviária estão falando que aqui é proibido bater foto rapaz sinceramente a gente respeita mas hoje eu não vou hoje eu não vou dar respeito não porque a gente está fora não tá nem lá dentro e saindo aí pessoal Real Expresso vamos ver aqui a Brasília Goiânia Brasília Goiânia aí para vocês e saiu aí o Guanabara olha o Guanabara saindo aí ó e o Real Expresso aqui ó essas viradinhas dele aqui é que é da hora moé chegando aí Gipsy ou Gipsy ó pessoal a movimentação hoje Poxa Gustavo tomei um susto achando que era um raio olha o Gipsy aí ó vai fazer agora não deu para ver a linha Brasília Goiânia olha o Piqui aí do Centro-Oeste pessoal esse aqui é o famoso Piqui do Centro-Oeste aqui o pessoal aqui fala que costuma botar o apelido dele de Piqui do Centro-Oeste olha aí ó motosão mercedão aí para vocês e tá saindo lá ó e vai saindo ali Transpiauí a queridinha aí dos Piauíenses o pessoal do Piauí gosta demais dessa empresa viu tem viagem dela aí no canal pessoal e eu ia viajar nesse carro só que ele quebrou bem aqui na rodoviária ó é rapaz Brasília Canto do Buriti aí para vocês 150002 é o carro que vai saindo aí para Canto do Buriti vocês que gostam da Transpiauí aí ó deixa aquele joinha ó o motorista dando aquela moralzinha dá um salve aí ó o motorista aí ó semi leito e leito aí para vocês Transpiauí Brasília Canto do Buriti viu arrocha aí motora e o buscar aqui da Rapto Federal que não deu para ver qual é a linha que ele está fazendo vai chegando aqui Real Expresso o Albino 11602 aí para vocês olha aí ó e vai saindo aí Real Expresso o Albino chega no Catedral aí para vocês pessoal não dá para ver qual é o prefixo do carro ou a linha que ele está chegando e aí rapaz trabalhando ué estou trabalhando só que eu estou de folga hoje fui para Fortaleza com a empresa C&K eu estava de motorista acho que eu vi lá no Instagram depois eu vou te mandar aquele vídeo lá não esqueci não viu esse quem não para quem não conhece pessoal esse é o Alexandre da Catedral ele estava na Real Sul e hoje ele está na Catedral aí ó Scania K K400 aí para vocês série 18 228 Catedral Black que em breve vai chegar a 33 G8 agora no final do ano e o restante da remessa vai ser para o ano que vem dia de chuva pessoal vocês veem o carro sujo mesmo viu esse carro aí deve estar chegando de Teresina é isso aí ó rapaziada eu quero fazer só uma observação aqui ó tá vendo aqui os seguranças ali cara veio aqui super de boa falou com a gente e eles mesmo falaram aqui que realmente essa parte aqui onde é que a gente está aqui ó eles não tem como fazer nada aqui é via pública a Sossica não tem como impedir a gente pode chamar a polícia pode chamar quem for mas aqui é via pública e a gente não a gente não pode ser impedido de fotografar ou filmar eles vieram aqui conversar com a gente e falaram aqui vocês estão no lugar certo vocês podem fotografar e filmar daqui vocês aqui estão no lugar certo agora ruim se a gente estivesse ali para dentro que o próprio diretor aqui da Rodoveira disse que é proibido fotografar aqui dentro e tem resolução aí de lei falando que mesmo a empresa sendo privada não pode estar impedindo você de filmar ou fazer qualquer coisa do tipo sendo filmagem pública de uso público não tem problema e aí chamaram o segurança para nós aqui para mim e para o rapazinho aqui estamos aqui na rodoviária para tentar barrar a gente aqui do lado de fora mas os seguranças como eu já conheço eles são super de boa vieram aqui na calma na tranquilidade falaram aqui com a gente que aqui realmente a gente está no lugar certo e não tem como fazer nada porque a gente está do lado de fora aqui da rodoviária a gente está aqui praticamente na via pública aqui e aí felizmente o pessoal empata demais é igual eu falei para ele que aqui é público não teria como ele ele nem fazer nada e ele falou não você está certo concordo com vocês é mas é isso aí conheço eles já já são gente boa pelo menos essa aí a antiga equipe aí que já havia por truculência foi trocada né e a gente e a gente e a gente tinha muito problema hoje não hoje estamos nas maravilhas né com a nova equipe aí quem que está cuidando aqui da rodoviária mas é isso aí pessoal vamos continuar com o nosso vídeo aí não vamos parar de fotografar porque ninguém pode parar a nossa alegria aqui viu é rapaziada saiu o catedral aí para dar o desembarque itinerário apagado deve ser o Teresina a Brasília mas eu acho que não deve ser o Natal mas é isso aí pessoal rapaziada chegando o Black aí pessoal chegando totalmente Black aí ó Volvo esse aqui só esse ônibus era de alguma banda pessoal pessoal é só uma curiosidade nesse carro aqui 21357 esse carro já foi alugado para Marília Mendonça tá para quem não conhece esse carro aqui foi alugado para Marília Mendonça há um tempo atrás ele é carrão viu carrão do ano com o tempo com a Marília Mendonça aí depois devolveram né eu não sei se o outro que está lá é da catedral mas é isso aí esse carro é luxo para quem gosta do vovão aí ó curte aí ó som da máquina canal IASBAN sempre proporcionando aí as melhores gravações e movimentações de rodoviária aqui de Brasília Saindo agora pessoal Brasília a Padre Bern a Niquelândia UTB carro 2080 da UTB aí ó pra vocês esse carro é novo tá ele chegou esse ano na empresa é um carro já 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 ele vai sair cai um pingo de chuva bem na na lente esse é o carrão do ano TB zeradinho União Transporte Brasília pra quem não conhece essa empresa surgiu aí depois da falência do Grupo Amaral e olha só quem vem chegando Pássaro Verde Brasília Alba 19 146 é o prefixo dele aí ó ae garotão cara se tem uma pintura que eu acho linda esse verde aqui da da Pássaro Verde e vai saindo aqui ó Guanabara é Guanabara né Goiânia a Cajazeiras via Petrolina opa carro 828 aí pra vocês Guanabara pra quem gosta aí da Arara Azul aí ó é um bom carro aí ó que foi-se e aqui tá o nosso pássaro verde saindo para embarque começou a chover agora pessoal vamos procurar um abrigo aqui pra ver o que a gente vai fazer agora chegando aí rapaziada Santo Isabel aí pra vocês pessoal vamos ter que fazer as nossas gravações agora sim porque como tá chovendo né aí agora as nossas gravações vai ter que ser assim agora aí não tem como a gente tá ali tá chovendo bastante forte Santo Isabel aí pra vocês e vai chegando ali o Guirino 600 olha lá o nosso comil o meu comil preferido aqui ó de Brasília ó lá da Goianésia vai chegando aí o Guirino 600 é eu esqueci qual é a linha que ele faz cara é Brasília Campo Grande se eu não tô enganado hein curiosidade sobre esse carro pessoal esse carro é um toco 14 metros viu olha aí ó são quatro portas de bagageiro dele aí ó opa e ali tá o nosso comil preferido aqui de Brasília DF o comil o comil que eu acho mais lindo aqui tem nessa região aqui é esse da Goianésia pô cara esse lugar aqui ficou ruim demais agora que tá dando movimentação olha aí ó é rapaz o bichão é bonito Scania K310 aí pra vocês comil 3.65 esse aqui é o eu acho que é o comil 3.65L se eu não tiver enganado me corrija aí se eu tiver enganado pessoal curtiu olha o gipsa aqui saindo é agora deu movimentação hein pessoal o pai é porque tá chovendo e a gente tamo num lugarzinho aqui bem fraquinho aqui de pegar melhor os registros falou falou ó o catedral aí carro que era da Marília Mendonça veio fazer aqui só baldeação aqui viu pessoal tá lá e aí gostado do catedral catedral black totalmente black chegando aí real expresso vamos ver a linha que ele está fazendo Goiânia acho que é Goiânia Uberaba para Brasília Uberaba Brasília aí pra vocês é o 1413 da Real Expresso aí ó esses dias tava o toquinho deles aqui rapaziada serviço royal né pra quem não sabe a Real Expresso tem uma empresa lá na Europa Grupo Guanabara em si né porque é muito grande chegando aí o buscado da Real Expresso olha o buscadinho aí ó esse de São Paulo a Brasília e o Irizá mais estiloso aqui de Brasília vai chegando aí ó Brasília a São João Del Rey aí pra vocês Scania K400 viu teve uma época que teimaram comigo que esse carro não era Scania K400 pessoal às vezes teima demais o que vocês acham pessoal vocês preferem o buscado da Real Expresso ou Irizá da Sertaneja Scania Mercedes e aí eu sei que a maioria gosta do Scania e cadê os mercedeiros aí os murissoqueiros tem aqui no canal vai saindo aí pra desembarque 11920 tem vídeo dele aí no canal e vai chegando aí também o Sertaneja 20192 aí tem vídeo dele aqui também aqui no canal mostrando por dentro e por fora aí mostrando o luxo de carro que é esse Irizá aqui Irizá I6 é só a nomenclatura dele aqui ó Sertaneja e é isso aí galera choveu Irizá aqui agora hein pessoal agora vem o Entran aí pra vocês ó hoje é sexta deixa eu ver aqui qual é a linha tá com o itinerário apagado viu só que parece que aí São Paulo aí descer viu esse carro dá uma puxada aí na tua câmera e vê aí o que que é esse carro aí não mas tinha um papelzinho lá mas esse aqui eu acho que é o São Paulo a Irecê viu pessoal quer dizer Irecê a São Paulo a gente vê na hora que ele estiver saindo aí olha aí o Irizá quando terminar a chuva viu pessoal a gente vai ali onde é que fica melhor as nossas gravações chegando o Rápido Federal Santos a Brasília já já passa a chuva e a gente vai fotografar vai filmar melhor de outro ângulo filmar essa partezinha da frente aqui pra vocês consórcio federal chegando Real Maia de Goiânia a Cocos e a São Raimundo Donato Piauí já viajei na Real Maia tá rolando o vídeo aí da viagem aí deles aí até Brasília viu e agora ficou cheio de ônibus aqui agora cabrinha aí tá devagar saindo saindo Real Express que chegou de viagem chegando aqui ó com o milzinho pra vocês e saindo lá o Real Express pra garagem essa tem que caprichar chegando aí ó o Bozó aqui atrapalhando pessoal tá o Expresso buscar aí pra vocês ó o motorista dando joinha contribuindo aí com a felicidade do canal chegando aí o útil Rio Brasília vai dando uma zebra tem foto desse carro aqui top lá no nosso Instagram quem quiser lá dar uma verificada é só e lá essa pintura aqui é bem legal pintura aí zebra da útil serviço leito e executivo saindo aí Brasília da Goiânia vai dando catedral aí ó 18228 aí pra vocês era aquele carro lá que chegou com o itinerário apagado e o Bozó atravessando aqui no meio pessoal fala pra ele aí parar pessoal ele tá atrapalhando as gravações nossas aqui ó fala pro Bozó aí parar esperar e aí rapaz eleito executivo aí da catedral saindo pra Goiânia Brasília Goiânia aí vai dando catedral hein Rápido Federal Brasília não deu pra ver o itinerário acho que é Goiânia tá e olha quem tava sumido daqui de Brasília Brasília Cuiabá aí vai dando G6 3LD aí ó Rápido 550 caraca assim ficaria uma foto da hora saindo aí o Rápido Federal aí ó chegando aí ó o carro que tava bastante sumido aqui ó 7380 Expresso São Luís Brasília Cuiabá aí ó às 17h30 aí pra vocês tá sumido esse carrinho viu deve ser massa viajar em G6 pessoal vamos conta aí pra mim deixa aí nos comentários como é viajar aí de Marco Polo Paradiso G6 tanto 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 LD DD 1200 Toco Trucado deixa aí nos comentários aí chegando carro extra pessoal Brasília a São Paulo Astro Rei aí a serviço ou da Real Expresso ou da Rápido Federal Astro Rei aí pra vocês Brasília a São Paulo a serviço da Rápido Federal Rápido Rápido Federal e vai saindo aqui ó Rápido Federal que chegou aí de viagem tá descendo aí pra garagem aí o pessoal que vai viajar de G6 G6 vai viajar de carrão hein e lá vem o útil vocês queriam movimentação rodoviária de Brasília e trollou a gente trollou a gente rapaziada e vai saindo aí Astro Rei pessoal aí que vai viajar de G6 aí ó carrão 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 aí ó que vocês vão viajar ó oi Scane isso aí é motorzão menino mas eu prefiro Mercedes Chegando o New G7 aí da Real Expresso Brasília a Porto Alegre via Goiânia Real Expresso 19004 e vai saindo aí ó Satélite Norte Brasília Anápolis vai saindo aí em Tram vai chegando a Damantina Janelado carro que era da Itamaraty Expressão Luiz Expressão Luiz não São Luiz quer dizer Viação São Luiz Santo Isabel aí ó G7 aí dedezão aí pra vocês cara tá ruim de filmar e fotografar aqui por causa do ângulo pessoal peço até desculpa aí pra vocês aí mas olha só quem vem chegando aí a Damantina aí ó esse carro foi totalmente reformado viu pessoal esse carro foi totalmente reformado esse caninho aí ó olha o útil aí saindo pra vocês lembrando que o Santa Isabel era Brasília ou Naí Goianesa não deu pra ver qual linha que ele estava fazendo e esse daqui também não deu pra fazer pra ver a linha porque estava com o itinerário apagado cadê os amantes do Scania e do G7 janelado carro extra da sertaneja chegando aí pra fazer também Brasília São João Del Rey eu acho top esse irisar nessas cores aí também cor antiga dele deles irisar PB carro extra carro extra aí da sertaneja cara olha só como tá a pintura desse carro parece que fizeram a pintura desse carro esses dias tá bonito demais ó rodinha parece que foram pintadas novamente tá linda esse é o irisar PB o ruim do irisar é só quem senta nessa janela aqui ó não dá pra ver nada mas quem senta nessa daqui olha o espaço que tem na cabine top né pessoal isso é Scania chegando o Real Expresso Brasília Paracatua Brasília carro 1857 ainda está aqui sertaneja carro 150 Real Expresso esse carro parece que era ex Guanabara Opa o motorista deu joinha ali pra nós ali pra contribuir com a felicidade do canal tá chegando aí novo horizonte e a gente grava do jeito que dá aqui viu pessoal porque tá chovendo não tem nem como tem outro lugar ali pra pegar uns ângulos top o Real Expresso vai chegando aí de Paracatua fazer esse embarque aí deu nem vi no horizonte aí esse é o Montes Claro Goiânia é Montes Claro né ele vem de Goiânia Brasília é Montes Claro só que esse carro vem de Goiânia esse carro vem de Goiânia Goiânia é Santa Maria partiu Montes Claro chegando Itapermirim carro 6005 se todos os carros chegassem nessa nesse ângulo ficaria bom Brasília Porto Alegre vai ser no palco aí e aí pessoal na linha Brasília Porto Alegre temos aí Real Expresso e Itapermirim o Real Expresso é carro DD e a Itapermirim é carro baixo de vez em quando eles calam carro baixo qual vocês preferem na linha Itapermirim ou Real Expresso vocês viajariam saindo aí para para Cocos Caracol quer dizer eu sempre confundo essa linha achando que é Cocos saindo aí para Caracol no Piauí Goiânia Caracol Real Maia carro 1804 comil Invictus Mercedes Benz 500 RS D olha ele aí partiu partiu Mercedes para o Piauí chegando aí São Luís o motorista deu aquela jogadinha de farol para nós Falou Expresso São Luís vou dar uma moralzinha para esse motorista porque ele dá uma moralzinha para nós vamos aqui na chuva gravar aqui esse carro saindo inteiro aqui partiu Cuiabá chegando Cetro pessoal vai entrar na rodoviária agora ele entra na rodoviária agora Cetro entra aqui na rodoviária de Brasília DF antigamente não entrava São Paulo Aurora no Ceará motorista aí da Cetro dando aquela moralzinha para nós aí carro da Cetro entrando aqui na rodoviária de Brasília saindo Cetro para embarque São Paulo Aurora no Ceará nova opção para você que quer ir no Ceará aquela viaradinha top marotinha deles com mil invictos empresa que só tem a maioria com mil invictos não sei se ela tem G7 e agora já está aqui entrando aqui dentro de Brasília DF da rodoviária quer dizer antigamente eles paravam lá no Real Mile para embarcar em comenda e sair saindo aí Real Express pessoal 1857 que chegou aí olha o transbrasiliano ali ó Irizá Isa I6 da 13 brasileira deve ser massa viajar nesse carro carro aí que era ex-catarinense catarinense não ex-garcia esse carro era aquele garcia verde viu pessoal que tinha aí pintaram ele dessa cor aí viu desenho ali do mico leão dourado massa demais outro Santos Isabel saindo aí esse carro foi o que tá saindo pra viagem hoje tá tendo muito carro extra porque é véspera de feriado hoje é sexta-feira esqueci qual é o dia deixa eu ver aqui sei lá oi dia 12 de novembro postar esse vídeo aqui no sábado dia 13 umas fotos daquele evento lá prestou minha prestou vocês tinham câmera boa Goiânia Brasília aí pra vocês pessoal Real Expresso chegando aí em Brasília carro 11 901 chegando aí pessoal via São Brasília Brasília Itacarambi via Arinos ela voltou a rodar aqui carro que era da Catedral G7 aí 14 metros aí quatro patas pra quem não conhece essa empresa também tem ônibus urbano tá que faz linha entre Brasília entre Planaltina de Goiás e Brasília esse carro é o Volvo corajoso porque esse carro aqui vai pela estrada de terra esse carro passa em Arinos passa em Brasília de Minas se eu não me engano passa em várias cidades viu e ele pega estrada de chão chegando aí Giro Turismo deve ser Brasília aí tá Carambi viu e Moreira chegando aí também ó Moreira mandar aquele forte abraço pra o meu amigo Jaguar que trabalha aí no grupo Moreira motorista muito gente boa e pra pra TG6 aqui na rodoviária de Brasília pessoal é só final de ano é só em véspera de feriado quando dá carro extra viu porque ultimamente aqui só tá tendo um G7 só o G7 e eu creio que vocês já estão cansados de VG7 esse carro pessoal ele é um Volvo eu não sei se ele é um B12 B12R mas esse carro já foi da Catedral tá pesquisa aí no ônibus Brasil quem é busólogo vai conhecer que esse carro aqui já foi da Catedral prefixo 10 09 aí pra vocês eu não sei se na Catedral ele tinha esse prefixo mas é um volvinho aí top de linha aí serviço Platinum pra vocês aí esse carro ele tem aí ele é configurado semi leito e leito aí pela NTT tá olha aí ó ele chegou com o itinerário apagado pessoal então não dá pra saber pra onde é que ele vai mas é um carrinho bem top chegando aí ó carrinho da Moreira esse é um escaninha acho massa essa pintura viu chegando aí pessoal Real Expresso Brasília a Goiânia aí pra vocês vai dando Real Expresso hoje tá chovendo Real Expresso aqui viu tem dia que é só Guanabara e Rápido Federal saindo aí o pássaro verde 1946 aí partiu o bar Minas Gerais chegando aí Chavante Brasília Vila Rica é se não fosse esse postezinho aqui ficaria da hora Chavante aí pra vocês pessoal o que vocês acham aqui desse dessa pintura aqui da Chavante o que vocês acham tá parando de chover agora aí agora dá pra ficar um pouquinho aqui o que vocês acham dessa pintura aí da Chavante hein deixa aí nos comentários aí se você já viajou de Chavante como é que foi conta aí pra nós saindo aí Real Express pessoal Brasília a Porto Alegre e aí pessoal qual que vocês preferem viajar na Itapermirim até Porto Alegre ou Real Express deixa aí nos comentários chegando aí um catedral dá pra ver a linha dele mas é isso aí ó 19004 qual que vocês preferem viajar de Real Express ou na Itapermirim deixa aí nos comentários o carro que chegou aí de Dianópolis em Tocantins a Brasília carro das 7 horas aí chegando de viagem 14 12 já viajei nessa linha aí já só que eu fui até São Domingos viu pessoal eu não entendo se essa linha é da Rápido Federal ou da Real Express eu sei que as duas rodam nessa linha olha aí ó saindo ali sai do meio Bozó saindo aí Rápido Federal recebi Amarilha viu Brasília Amarilha Oxe agora eles tem essa linha Brasília Amarilha Opa Brasília Amarilha aí pra vocês aí vai ser no palco do momento viu pessoal Rápido Federal aí ó vocês que gostam aí só deixar ele sair aqui lá vai ele aí ó partiu Marilha saindo Real Express aí chegou de viagem Brasília Belo Horizonte vai dando aí Black da Itapermirim serviço Dream Bus Carro das 19h eu ainda vou viajar ainda pra Belo Horizonte nela Opa Carro top aí Volvo não Mercedes é o Mercedão aí pra vocês E na linha Belo Horizonte Brasília Belo Horizonte vocês preferem ir de União Itapermiri ou Buzer deixar a polêmica aí pra vocês resolverem aí nos comentários chegando aí Rápido Federal Buscar da Rápido Federal 19h14 tem vídeo de apresentação desse carro aí no canal é o vídeo com mais visualização aí no canal já está em mais de 11 mil visualizações esse foi o vídeo que mais fez sucesso aí no canal e as vans vocês não conferiram vai lá corra ainda dá tempo e vamos aproveitar pra registrar aqui esse 14 metros aqui Toquim 14 metros tá Guerino 600 aqui ó esse é vai vai o Buzer Federal e o Guerino 600 escaninha pra vocês 14 metros aí ó e vai saindo a Damantina Diamond Class chegando o Santa Isabel esse deve tá vindo de um naí porque tá sujo chegando o Real Sul pessoal hoje teve bastante movimentação e tá só começando hein Real Sul aí pra vocês na linha Brasília São Francisco vocês preferem viajar de Real Sul ou via São Brasília que é aquele ali ó DD lembrando que esse carro vai pela estrada de chão viu e o DD também esse é Mercedão ar condicionado aí pra vocês G7 1050 aí se eu não me engano ou Viagem 900 acho que é Viagem 900 ou Viagem 1050 chegando uma novidadezinha aqui que eu nem esperava pessoal Expresso Espírito Santo que é do mesmo grupo aí pra quem não conhece da Damantina tanto que a pintura é a mesma deve ser Brasília Formosa faz tempo em Brasília Januária Brasília Arinos Januária faz tempo que essa linha não aparece aqui é pessoal tá ficando chato já filmar aqui porque tá chovendo demais a gente já não consegue mais obter uma imagem muito boa aqui só pra só pra falar pra vocês esse carro aqui é da Express Espírito Santo viu aí a Damantina tá prestando serviço pra eles que é do mesmo grupo né eu digo que é do mesmo dono ó o catedral aí black de novo chegando é aquele lá esse aí era o da amarilha catedral totalmente black aí pra vocês pessoal e é isso aí pessoal vamos encerrando o nosso vídeo com essa bela máquina aqui ó top do chique do bacanizado da RAP Federal aí pra vocês Brasília São Paulo aí vai ser no palco do momento carro aí que é da catedral está agregado aí na Gypsy e na Rápido Federal aí beleza a gente vai encerrar o vídeo aqui porque já deu pessoal ó a imagem já tá ficando muito ruim eu não quero fazer uma coisa fora da qualidade né pra depois os críticos não vier me perseguir aí aí vai chegando aí ó Real Expresso que vai sair pra Paracatu olha o Gypsy aí ó carro leito total viu leito cama aí vai chegando aí o Real Expresso e o Moto ali que vai fazer Campo Grande olha aí ó ó e aí a gente vai encerrando aqui rapaziada agradeço a todos vocês aí que acompanharam o vídeo aqui se você não é inscrito se inscreva aí no canal aí ó e vai saindo aí então se inscreva no canal ative o sininho é deixe o seu like deixe o seu comentário aí em nossos vídeos sobre cada vídeo que a gente viemos fazer aí aí o chofer aí da moto dando aquela moralzinha marota aí pra nós e a rapaziada aqui da Cetro saindo aqui agora então é isso aí pessoal vocês ficam aí com a saída do Cetro aí e até a próxima gravação e eu fui tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri